Chegamos e a Rose estava na calçada, com o pensamento distante, onde só Deus consegue acessar. A Rosineide sem a máscara é a dona desse sorriso aí da foto. Ela também tinha um cabelão que amava cuidar, mas há um ano e três meses enfrenta um câncer que começou no útero. Ela recebeu quimioterapia, mas quando voltou ao médico, achando que estaria curada, teve mais uma triste notícia. Eu descobri que ele tinha se espalhado no meu corpo. No meu corpo aonde? No pulmão, canal dos rins e na cabeça. E aí eu tive que enfrentar mais uma vez a quimioterapia. Ela é mãe de dois filhos, de 15 e 11 anos, e sempre foi uma mãe presente. Essas fotos são da última comemoração do aniversário do filho mais velho. Enfrentar uma doença tão grave, sendo mãe, deixa tudo ainda mais difícil. Hoje, além de eu estar fazendo acompanhamento com o médico, eu ainda faço acompanhamento com a psicóloga. Porque eu vi que eu sozinha não ia dar conta de enfrentar tudo isso. Porque também veio o emocional dos meus filhos. E aí eu te pergunto, qual que é o seu medo? O meu medo hoje é eu faltar e eles... não ter ninguém por eles. Era a resposta que eu imaginava que seria dar. É igual minha filha fala. Minha filha hoje em dia... Tem uns três dias que ela chegou pra mim e disse assim... Mamãe, eu quero muito conversar com a senhora. Só que eu quero que a senhora me entenda. Eu disse, o que foi, filha, que aconteceu? Ela, mamãe, eu tô tendo crise de ansiedade na escola. Porque eu tenho medo de chegar aqui e tô passando a morta. Aquilo ali foi uma coisa que me comoveu muito. Sabe? Eu me segurei pra mim não ter que chorar na frente dela. Eu me segurei pra mim não... Como se diz? Pra mim ter força, pra mim poder conversar com ela. Porque não é fácil. E de pensar que pouco tempo atrás, nada disso era preocupação. Imagina quantas coisas passam pela sua cabeça. Foi quando eu cheguei pra eles e dei a notícia que eu tava doente. De novo, né? Você já tinha? Que eles estavam... Quando eu voltei pra mim fazer revisão... Todo mundo tava, assim, naquela expectativa que eu tava... Melhorando. Isso, que eu tava melhorando. Só que aí começou a apresentar o rosto da minha perna. Começou a apresentar essa rosto da minha perna. E aí, quando eu voltei, que fiz os exames... Quando eu cheguei aqui em casa... Quem chegaram da escola... Meu menino diz assim... E aí, mamãe, como é que foi lá? Porque ele me pergunta toda vez. Eu tava no meu quarto, eu já tava chorando. Aí ele... Ô mãe, pelo amor de Deus, me dá uma notícia boa. Aquilo ali me partiu o coração, sabe? Eu disse ao meu filho... A notícia que eu tenho que te dar é nós bater o joelho no chão e orar. E orar porque vai voltar tudo de novo. A questão financeira agrava o problema. Ela ganha apenas o salário doença, de pouco mais de mil reais. Só o aluguel é 500 reais. E ainda tem as despesas com remédios, com o transporte até o hospital, além das contas normais, como água, energia e alimentação. Eu preciso de ajuda em termos de transporte, entendeu? Em termos de transporte. Porque mesmo eu recebendo um auxílio, fica puxado pra mim. Se for pra mim transportar daqui por ao Jorge, eu não dou conta de ir de ônibus. Eu tô muito fraca, tenho que pagar outro pra não poder ir. Ida e vinda custa em torno de 50 reais. Mas quando eu tinha minha saúde, nós vivíamos com salário mínimo. Hoje não dá. A gente vendo essas fotos num passado não tão distante. Em que você tinha saúde, seus cabelos, uma pessoa que podia lutar pelos seus sonhos e os sonhos dos seus filhos. O que que você tem pra falar pras pessoas? Além de pedir ajuda, é claro que a gente tá aqui pra te ajudar. Mas as pessoas precisam escutar algumas coisas, sabe? Que às vezes você tenha aprendido com todo o sofrimento que você e sua família tão passando. Hoje em dia eu falo pras pessoas que nós aqui nessa terra, nós não somos nada. Sabe? Nós não somos nada pelo que eu tô passando hoje. Eu nunca imaginei que eu tivesse, que um dia eu fosse passar por isso. Então assim, não só pra mim, mas em geral, gente, vamos se cuidar mais. Porque hoje eu vejo que só trabalho, trabalho não é tudo na vida da gente. Entendeu? Muitas vezes a gente vê uma coisa, a gente sente uma dor, a gente acha que aquilo ali não é nada na vida da gente. E termina sendo muitas coisas. Sabe? Diante de tudo isso, né, você entende na dor o quanto a sua vida é valiosa. Isso. Hoje eu entendo tanto que minha vida é valiosa. O quanto você é valiosa pros seus filhos e... Isso. Extremamente necessária pra sua família. O quanto você vai vencer? Eu creio, tenho fé. Também tenho fé. Tenho fé e acredito que Deus tá comigo nessa grande batalha. Ele já está, senão você não estaria de pé. Né. Né? Você vai dar certo. Eu venci até hoje, né, e eu creio que Deus vai me dar certo. Vai vencer uma vez, vai vencer de novo. Vai vencer de novo. E vai cuidar dos seus filhos. Sim, sim. Sim, sim.